Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing aqui no canal e nesse vídeo vamos conhecer os detalhes do segundo volume da coleção apelativa da Versace Home Video lançada aqui no Brasil em DVD o Cinema Exploitation é uma coleção que eu sempre quis colocar as garras são filmes creche, crecheira pura eu vi um monte de gente criticando assim né, com o lançamento, nossa eu odiei os filmes cara, pelo amor de Deus, você vai comprar esse aqui pensando em o que é o que? então esse aqui, o segundo volume é simplesmente o sistema apelativo japonês na década de 70 esse aqui é, ó, o puro suco do entretenimento esse aqui vai ser maravilhoso eu assisti e conheci esses filmes eu vou colocar as garras do volume 1 e do volume 3 ainda volume 3, a capa é sensacional com a Linda Blair, com um decote espetacular, puta que pariu o Fernando Brito, isso é maravilhoso e esse segundo volume aqui é sensacional eu aproveitei na promoção da Versace Home Video na loja online deles vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem o catálogo deles então vamos parar de papo furado vamos fazer um corte completamente estratégico aqui, ó vamos ver pronto vamos tirar do lacre a primeira capa é verde com um monstro saindo da água do mar a capa 2, essa capa lindíssima aqui, ó roxo predominante a capa 3 é uma capa amarela vocês comentem aí nos comentários se vocês têm essa coleção olha só o lombado do Cinema Exploitation volume 2 aqui tá a parte de trás com aquela clássica descrição dos filmes pessoal, os 4 filmes dessa coleção são A Escola da Besta Sagrada de 1974 A Maldição da Mulher Cega de 70 Sexo e Fúria de 73 e Borrach o clã dos 8 esquecidos de 73 olha só galera o primeiro filme que é a Escola da Besta Sagrada é o No Exploitation que é filmes de terror com um freio essas coisas ocorre muito erotismo violência e cenas polêmicas saca só A Maldição da Mulher Cega a famosa atriz Meiko Kaji de Ladies No Blood que a Versace lançou também brilha nesse longa maluco do Mestre Ishii que mistura filme de Yakuza história de fantasma e erotismo O Sexo e Fúria é uma pequena obra-prima do estilo Pink Violence que mistura muito erotismo a violência dos filmes da Yakuza e o Borracho o clã dos 8 esquecidos do Mestre Teru Ishii realiza um excelente filme de samurai com muita violência e sexo então você deve ver uma pegada disso aqui né galera muito erotismo muita violência é rapaz isso é do jeito que a gente gosta dias especiais sobre os filmes temos 80 minutos então é mais uma edição recheada de material especial da Versace quase uma hora e meia de enças e temos 4 cards exclusivos e limitados aqui dentro todos os filmes são coloridos 70 e 74 todos legendados em português a gente só pode acompanhar o áudio original japonês aí é querer demais ver esses filmes aqui dublados né pessoal tirei da luvinha mais uma mareia sensacional aqui ó recheado com artes internas lindas olha só esse aqui é o interior da edição aqui a bolacha do primeiro disco em dvd com os dois primeiros filmes aqui o disco 2 também com os materiais especiais realmente aí um presente para os fãs desse tipo de cinema eu vou deixar os cards aqui vamos primeiro devorar essas artes internas aqui olha só me fala isso aqui não é chique não é charmoso ainda mais com estorginho olha só tem uma freira completamente fantasmagórica ali atrás vocês repararam? tá doido moço esses estorginhos assim também clarinho assim transparente dá uma dimensão maior para as artes internas sempre muito lindas e muito bem escolhidas para o versátil e aqui temos os quatro pôsteres olha o que eles fazem para onde eles resgatam para nós esses pôsteres das representações da época aí pessoal olha esse pôster incrível aqui olha isso aqui rapaz sensacional olha nossa senhora olha esse no exploitation aqui tem uma mulher amarrada de minha cabeça aqui uma freira no centro aqui pelo amor de Deus que massa esse aqui vai ser sensacional comenta embaixo se vocês conhecem esses quatro filmes se vocês já assistiram porque com certeza a galera já colocou as garras nas três edições só eu que estou atrás tentando pegar alguma coisinha ali que eu gosto mas eu vou ficar ligado se surgir mais algum volume do cinema exploitation da Versace com certeza eu vou pegar porque meu amigo eu não quero ficar de fora da festa não está aqui cinema exploitation volume 2 é a minha recomendação de hoje o link da Versace está na descrição desse vídeo para vocês conferirem todo o catálogo deles beleza pessoal então galera eu vou ficando por aqui nos vemos amanhã em segunda-feira e aí